É verdade que panetone a gente não pode comer quente porque dá dor de barriga? Dá dor de barriga, Cláudia. É verdade. É fermentação? Parte da fermentação, sim. Eu, como não gosto muito das coisas muito quentes, nem bolo... Você espera? Eu espero. Ah, eu como sou apreciada, gosto de tudo quente, tenho que esperar. E você sabia que até dentro de uma empresa de panetone, ninguém come um panetone quente? Eu sei, eu já não fui gravar como se faz panetone. Nossa, um cheiro, gente. E panetone saindo, saindo. Eu falei, agora ele vai me oferecer um pedaço, vai experimentar panetone quente. Que delícia. Ele falou, olha, não vou te dar porque panetone não pode comer quente. Não. Mas tem uma loja que vende panetone... Mas o salgado você pode comer quentinho. Ah, pode? Pode. Tem uma loja que vende panetones que aquece o panetone, aí eu posso. Pode. Aquecer pode. Pode porque já foi assado, esfriou, chegou a temperatura ambiente, depois você pode aquecer ele. Agora, por um outro lado, como ele falou, um como esse aí, né, salgadinho... Pode aquecer e comer quentinho. Dá pra comer. Ô, Roberto, a origem do panetone é um mistério, sabia? Existem várias lendas sobre a origem, né, de como nasceu um panetone, mas todas têm uma característica em comum. O panetone foi criado em Milão, na Itália. É. Que legal, né? Muito. Então vem cá, italianinho, vamos te fazer e vamos te comer. Vamos lá. Você vai fazer qual primeiro? Vou começar com o doce e vamos fazer a esponja. Tá. O panetone tradicional... Outra coisa que eu queria anunciar, quando você vai fazer o pão de mel? Nós faremos pão de mel amanhã. Amanhã? Amanhã. Então presta atenção, amanhã tem pão de mel que você também pode presentear no Natal, porque você pode fazer um desenho com glacê, né, uma arvorezinha... Isso, uma pecinha de açúcar. É, escrever o nome da pessoa. Feliz Natal, o nome da pessoa. Então é bom pra ganhar dinheiro amanhã, a receita do Roberto. Pão de mel, eu acho que é a receita em televisão que mais dá dinheiro, né? Posso te dizer, um dos maiores faz-se venda. Não é? Não tem igual. O que tem é pão de mel. É verdade. É difícil quem não gosta de pão de mel. Vamos lá, então. Um quilo de farinha de trigo... Ah, você vai começar pela esponja. 100 gramas de fermento biológico fresco. Fresco ou se não seco, viu, Cláudia? No nosso caso, nós vamos trabalhar hoje com o seco... Tanto faz? Porque tanto faz. Fica igual, gostoso? Fica, fica. Porém, a quantidade é diferente. 100 gramas do fresco e 25 do seco, tá? É bem menos fermento. Então, 100 gramas do fresco e 25... Ou 25 do seco. Do seco. Isso mesmo. 100 gramas de farinha de trigo. É só pra fazer uma esponja. Uma esponjinha. E 150 ml de água, normal? Normal em temperatura ambiente. Cláudia, por que toda massa de panetone nós temos que fazer uma esponja? A esponja, além da gente conferir o fermento, se ele vai crescer ou não, se ele tá novo ou não, se ele não crescer isso daqui, você descarta e faz com outro fermento, tá? Porque o fermento às vezes estraga. Ah, com certeza. O biológico eu sei que sim, mas fácil, até dentro de geladeira às vezes, né? Passou do tempo, estraga. Mas o seco também? O seco, se você não armazenar bem, se ele passar da variedade, também ele estraga. É? É. Não dá pra usar não, né? Não, aí se ele não cresceu aqui, descarta, põe outro fermento e faz. E quanto tempo você deixa aí pra ver se ele cresce? 15 minutos. Tá. Olha como ele fica, olha. Cobre e esquece lá. É, olha aqui, ó. Isso daqui vai transformar naquilo. Mas é só por isso que é importante fazer essa esponja? Além de conferir o fermento, não é só por isso não. Você dá força à sua massa, porque é uma massa rica em ovos, manteiga e açúcar. Ela acaba sendo pesada. Então o fermento, a esponja vai dar aquela levantada nele e resultando no final aquele panetone fofinho. Tá bom. Você faz na batedeira? Eu faço na batedeira. Vai lá com o gancho da batedeira, tá? Isso. Podemos começar? Vamos juntos. 1 quilo de farinha de trigo. A farinha vai ficar por último. Tá bom, então vamos... Agora vamos juntos. Manteiga. Isso. 200 gramas de manteiga sem sal. Isso mesmo. Uma colher de chá de sal. 200 gramas de açúcar refinado. 200 gramas de açúcar refinado. 10 gemas grandes. Isso, grandes. Aí tem que falar com a galinha, porque andam numa preguiça, aquele ovinho pequenininho. Não é? Não dá nem mais pra comer um ovo com pão, porque sobra meio pãozinho. Não tem. Só se... É. Ou fritar dois pra completar o pão. Ou fritar dois pra é. Metade, metade. Agora, ó. Só se comprar ovo jumbo. Não é tão fácil de achar aqui. Não, não. Esse é jumbo. Você acredita esse que nós estamos usando? Esse é de lá ou daqui? Não, é daqui. É daqui? É daqui. Mas às vezes não é tão fácil de achar o jumbo. Não, não. Ele é um pouquinho mais difícil. E aquele que passa em casa, né? 40 ovos por 10 real. Aquele lá. 30 ovos por 10 real. Aquele lá, ó. Nada contra os vendedores. Todo mundo precisa trabalhar. Mas se ficou no sol o tempo todo, eu já comprei, me estrepei. A maioria é tudo estragado. Tudo estragado, mole. Porque o dia inteiro tomando sol. Às vezes, Cláudio, ele não tá nem podre, mas ele fica mole. Ele mistura gema com clara. Isso mesmo. Ele mistura. Isso mesmo que aconteceu. E aí também, não sei, né? Vai de cada um, mas... É. Também é pequeno. Também a gema, ó. Aí você aumenta dois. É. Três. Então vamos lá. 10 gemas, 2 colheres de sopa de essência de panetone. Tá aqui, olha. Uma colher de sopa de emulsificante para sorvete ou bolo. Isso. Emulsificante. E a essência eu compro... Em casas próprias para confeitaria, tá? Qualquer uma tem. Tá. E esse emulsificante, Cláudio, a função dele, eu já vou falar pra você, é dar leveza na massa e umidade, tá bom? Ok. Agora, o Roberto vai usar, né? Não sei se agora ou depois, mas ele vai usar água em temperatura ambiente até dar o ponto, ele vai explicar. 300 gramas de frutas cristalizadas, elas estão aqui, isso daqui é barato para comprar, né, Roberto? Isso, baratíssimo. Uhum. E ele vai usar uvas passas, as uvas passas você hidrata ou elas não se quinhem? Não hidrata, vão secas. Tá bom. E 500 gramas de gotas de chocolate, as gotinhas estão aqui. Para fazer o chocotone. Para fazer o chocotone. Então, quer dizer, no outro vão essas duas e no outro só o chocolate. Isso mesmo, nós vamos fazer aqui os dois. Cláudio, ó, dê uma misturadinha, agora eu vou juntar a esponja crescida. Quantos panetones eu vou ter com essa quantidade? Teremos três panetones de 500 gramas. Três de 500? Olha aqui como tá bonito, olha, essa esponja. Pode fazer tranquilo que o seu fermento vai crescer. Uhum. Obrigado, Cláudio. Ficou bonita mesmo, né? Ficou. Cresceu bem. Aí agora, eu já coloco aqui um pouco de farinha de trigo. Uhum. Farinha de trigo, vou pôr um pouquinho de água, tá? A água, Cláudio, nós pedimos, na verdade eu coloco toda a farinha, ó. Falou em água, vou tomar água, lembrei. Você colocou a esponja e a farinha. Isso. E aí, pra dar o ponto... Todos os ingredientes, é. A água vai em torno de 250 ml. Tá, tô misturando um pouco aqui. Deixar tudo aqui. Tá, daqui a pouquinho eu tomo. Tá. Que eu vou, só pra gente não jogar farinha pra tudo quanto é lado aqui na batedeira. A massa de panetone eu faço ela um pouquinho, meio que grudenta, sabe? Tá, por quê? Pra ficar bem macia. Tá. Eu não faço uma massa dura. Porque tem panetone que você compra, às vezes é seco, né? É. É ruim, né? Muito. Muito seca a massa. Aí agora eu vou colocar na batedeira. Tá, dá uma... Ah, Roberta, eu não tenho batedeira. Faz tudo na mão, sova bem, rasga bastante essa massa que vai ficar perfeito. Mas sova aqui dentro ou põe na... Na bancada. Põe na bancada e vai rasgando. Isso mesmo. Rasgando, você sabe, né? De dentro pra fora. Isso. De dentro pra fora. Pra rasgar a massa, você leva com a palma da mão e puxa com os dedos. Vamos ligar, Cláudio. Vamos lá. Vamos lá. Em casa, Cláudio, você vai bater isso daqui, olha... Vai mais por cinco minutos. Então, Rô, pode bater um pouquinho mais? Pode, tá. Aí deu pra bater um pouquinho mais pelo menos. Já até chegou, ela ficou clarinha, olha, vou te mostrar, ó. Em casa, cinco minutos direto. Cinco minutos direto. Tá bom. Olha, Cláudio, ela sai bem lisinha, bem trabalhada. Aí nós vamos deixar essa massa descansar, tá? Olha, ela nem gruda. É mesmo, tá bonita? Eu vou só, eu vou tirar aqui pra te mostrar. Ela tá pegajosa, mas não tá... Mas não tá mole. Olha. Agora, como a palitone é cheiroso, hein? Muito cheiroso. Que cheirinho gostoso. Eu não vou pôr no... Na bancada, Cláudio, porque nós já temos uma, tá? Tá bom. Então, agora ela vai descansar, a gente vai cobrir aqui com filme plástico, ou por dentro de um saquinho. Vamos deixar ele descansar entre meia hora e quarenta minutos, viu, Cláudio? Tá. E depois... Tô organizando a louça. O barulho é isso. Tá bom. E depois a gente vai acrescentar as frutas, o chocolate. Eu vou te mostrar uma massa que nós temos... Ela tem que descansar quanto tempo, Rô? De meia hora a quarenta minutos, coberta dentro de um plástico. Tá. Em geladeira? Não, fora. Fora da geladeira. É, fora da geladeira. Em um... Cobertinha com plástico, tá? Ela tem uma crescidinha ali, vou mostrar pra você. Vamos ver. Essa daqui? Essa daí. Pode pegar, Cláudio, por favor. Essa? Isso, essa. Crescidinha? Crescidinha? Olha o tamanho, gente! Ó, dá pra alguém da produção pegar essa batedeira aqui pra mim, por favor? Aqui. Olha isso! Que grande! Olha! Olha que espetáculo! Tá, bonita, né? Olha. Aí, Cláudio, agora... Eu não trabalho com farinha de trigo mais, tá? Nós vamos trabalhar ela com óleo, ó. Óleo de milho. Eu coloco um pouquinho de óleo aqui. Tá bom. Na nossa bancada. Venho com a massa. Olha, ela tá bem descansada, olha. Bem... Tá. Ela dobra. Mais do que dobra o volume, né? Mais do que dobra. Aí, agora, olha. Eu vou pegar e vamos dividir essa massa, Cláudio, pra gente rechear. Os nossos panetones. Qual que você quer fazer primeiro? O tradicional, que você mais gosta? Melhor, é. O que eu gosto mais. É, eu sei. Gosto mais do que chocotone. Eu também gosto de panetone. Apesar de eu ser chocolate, sabe? Eu gosto muito de chocolate, mas o tradicional... Ah, não sei, né? Cheguei essa época, a gente quer o tradicional. Eu sou meio diferente das pessoas, porque eu adoro fruta cristalizada e ilva passos. Eu ponho em tudo, arroz em tudo. Fruta você põe? Arroz fica bom? Dependendo do arroz, eu coloco. Fica. Passos eu adoro. Tem um arroz que a gente faz, ele é cítrico, ele é cozido no suco de mexerica, mas vai alho, vai bacon, aí vai essas frutas cristalizadas. Agora, Cláudio, olha. A gente dá uma boa sovada, que é para agregar as frutas na massa. Eu vou sovando aqui bem. Olha. Para ficar com bastante, né? Bastante. Por isso, você colocou tudo o que a gente pediu, né? Eu coloquei, aquela quantidade. O panetone salgado, Roberto, ele sai bem? Muito bem. É? Muito bem. As padarias aqui, principalmente de São Paulo, né? Que foi onde nasceu o panetone salgado, foi aqui, em São Paulo. Então, vende bastante. Cláudio, para formir, olha como ele fica bem cheinho de frutas. Então, quer dizer que com essa quantidade de massa, eu terei quatro panetones de meio quilo? Quatro panetones de 500 gramas. Caramba, olha como sai muito mais barato para fazer em casa. É, para a gente padronizar os panetones e tudo bonitinho, a gente usa uma balancinha, a gente pesa... Para sair certinho. Para sair tudo certinho. E aí, o 500 tem 500 mesmo? Tem 500 e 50, sempre 50 gramas a mais. Aqui, passou um pedacinho, Cláudio, eu vou tirar. Aí, eu vou bolear ele, olha. Você pega a forminha ali para mim, por favor? Pega, bolear e fazer uma bolinha. Fazer uma bolinha, olha. Estou boleando o panetone. Aí, eu venho com essa massa. Isso daqui, ó, já compra pronto também naquela mesma casa de confeitaria, que você vai pegar o emulsificante e a essência de panetone. Baratinho, tá? Aí, eu coloco aqui. E para vender é muito fácil, quatro panetones, gente. Quanto você calcula que gastou? Ah, Cláudio, não é uma receita cara. Não. Não. Vale a pena fazer. Com certeza, ganha, ganha. Aí, você com o dorso da mão, você aperta bem. Coitado, por quê? Por quê? Você já comeu o panetone, aquele ocado dentro, tem aquele buracão? É porque você não tira aquele ar, ó. Apertou, tirou o ar, pronto. Vai crescer de novo? Vai crescer até dobrar de volume. É? Vamos fazer um chocotone? Vamos. Não quer enfiar esse daqui já aqui? Vamos. Mas é muito, peraí. É muito? Tá. Porque ele cresce bastante. Ele vai crescer, Cláudio, em torno de uma hora, tá? Ah, tá bom. Deixa uma hora e depois. Eu vou levar, dar uns morrinhos para tirar o ar. Isso, o ar. Quanto tempo ele vai ficar no forno e como tem que ser o forno? A 180 graus. Tá. Pré-aquecido somente 5 minutinhos antes. E ele vai assar de 45 minutos a uma hora. Ele demora para assar. Nossa, como é demorado. É, porque ele é alto, aí ele tem que assar bem mesmo, Cláudio, para ele não ficar com... Demoradinho, né? O chocotone é o mesmo tipo? Mesmo tipo, com gotinhas de chocolate, ó. Vou caprichar. Tá. Olha. Gotinhas de chocolate, aquele chocolate gostoso, tá? Mesma coisa, ó. O panetone bem recheado é bom, mas se você pôr demais, ele não cresce, tá, Cláudio? Não adianta... E aquele de 1kg, então? Para assar? É. Não, eu estou dizendo, você disse que ele não cresce. Se pôr demais. Ah, não. Aí já é outro formato. Ah, tá. É outra coisa. É, a forma é maior, aí sim, o tempo de forno é maior. Não, mas se eu quiser fazer com essa massa que você fez de 1kg, dá. Com certeza. Tá. Você só vai mudar isso aqui. Para ele ter espaço para expandir, né? Do mesmo jeito, se faz de 1kg, do mesmo jeito se faz o pequenininho de 100g e 250g. Que é uma graça, né? Bom, tá aqui, ele vai ficar uma hora, vai dobrar de volume. Joga um paninho, deixa ele dobrar de volume. Quando dobrou de volume, forno a... 180... De 160 a 180 graus. Por? De 45 minutos a 1 hora. Aí tá pronto. Não coma quente. De 150 a 180 graus.